Pessoas do Alto Vale perderam a vida aqui em Blumenau ontem. Não sei se tem aquela imagem, ó, tá aí, ó, já imagem na tela, tela cheia, já mostramos ontem também aqui no comecinho do Balanço Geral esse acidente ali na BR-470 no Badenford. E ali, gente, infelizmente, nesse acidente aí, depois, ao longo do dia, as informações foram surgindo, porque foi ontem, às 11 da manhã, esse acidente aí no Badenford, bem na saída e entrada ali da rua Arnão do Remer, na frente da concessionária de caminhões, duas pessoas morreram, né, duas pessoas perderam a vida. E além daquelas mortes ontem em Pomerute, que a gente já falou aqui ontem, e mais esse caso da Ionhoff, então foram cinco, cinco vidas perdidas em menos de 24 horas no trânsito aqui da nossa região. Realmente fazia tempo que eu não via uma segunda-feira, né, um dia que promete ser mais tranquilo, é diferente até do fim de semana, de uma sexta, de um sábado, de um domingo, né, nas rodovias, nas estradas como um todo, mas ontem realmente a bruxa estava solta, uma tragédia atrás da outra aí no trânsito, e assim que a gente puder, a gente vai atualizar ao vivo aí com a Gabriela Senzuki, até porque esse carro que aparece batido aí com esse caminhão é um carro da Secretaria de Saúde de Pouso Redondo, cidade que fica no Alto Vale do Itajaí. Gabriela, agora sim, ao vivo, com informações sobre essa batida aí que terminou em tragédia, né, Gabi? Conta pra gente, atualiza aí. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham aqui ao vivo no Balanço Geral. Infelizmente, aí uma mulher de 50 anos de idade e um idoso de 80 anos morreram depois desse acidente na BR-470 em Blumenau. Eles saíram aqui de Pouso Redondo, de uma cidade aqui próxima a Rio do Sul, pra ir a uma consulta médica no município aí de Blumenau. Eles estavam no carro da saúde do município de Pouso Redondo e sofreram esse acidente, então, que envolveu um caminhão. Algumas imagens mostram instantes depois do acidente. Adriana Rocha Abade, de 50 anos de idade, e o Moacê Pereira, de 80 anos, eles estavam indo a uma consulta médica com o carro da saúde do município de Pouso Redondo e nesse carro estavam só os dois e o motorista da saúde do município. A Adriana era natural de Rio do Sul e foi encontrada presa às ferragens e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o idoso também foi encaminhado para atendimento, mas também não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que atendeu essa ocorrência, o motorista do caminhão, de 31 anos de idade, não teve nenhum ferimento. Já o motorista do automóvel, que pertence à Secretaria de Saúde de Pouso Redondo, um homem de 48 anos de idade, foi avaliado e conduzido ao pronto atendimento do Hospital Santo Antônio, relatando algumas dores. Mas, infelizmente, foram registradas essas duas mortes, dessa mulher de 50 anos e do seu Moacê, também de 80 anos de idade, os dois de Pouso Redondo, que faziam essa viagem a serviço da saúde, por conta de um serviço de saúde que eles precisavam, uma consulta médica e acabaram falecendo.